Aí o Bruno Henrique, Correia, boa devolução para o Bruno, posição legal, chega no fundo ali, marcado pelo Ralf, de calcanhar, boa passagem, Correia, cruzamento na área, Gilberto! Gol da Portuguesa! Gilberto, na marca de sete minutos, abre o placar para a Portuguesa, uma ótima jogada lá pela direita, o cruzamento preciso do Correia, você vai rever, Gilberto chegou ali pressionado pelo Edenilson, o Gil ignorando a sua presença, e Gilberto meteu para dentro do gol, 1 a 0, na primeira grande pontada, a Portuguesa sai na frente, Noriega! Trabalhou muito bem o time da Portuguesa, teve tranquilidade, fez a jogada de ultrapassagem, e aí é um erro grave de posicionamento da zaga do Corinthians, o Paulo André não está marcando ninguém, está perdido no lance, o Gil chega atrasado, quem vai buscar o centroavante é o Edenilson, mas já nem percebe. Virada para o Correia, sempre a válvula da Portuguesa, aquele lado direito ali com o Correia foi de onde aconteceu o gol. Este é o Bergson, Bruno Henrique, outra vez o Correia, posição legal lá, vem cruzamento, olha o Gilberto de novo, tocou! Gol da Portuguesa! Outra vez Gilberto, na marca de 12 minutos, parecia replay, né? Lançamento do Correia, dessa vez não foi pelo alto, a bola veio quicando no chão, Gilberto resvalou na bola praticamente, para tirar o goleiro Cássio e fazer o segundo gol da Portuguesa. Em 12 minutos a Portuguesa abre 2 a 0, Maurício Noriega! E o Gilberto está com a vida que pediu a Deus ali, ninguém marca o Gilberto, jogadores da Portuguesa, a linha defensiva do Corinthians, olha só a bola, e o Corinthians não marca, não agride a bola. Então o Correia teve tempo para levantar a cabeça, o Gilberto está nas costas do Gil, o Gil está olhando a bola, não percebe. Quando tenta ir na bola de novo o zagueiro do Corinthians, já é muito tarde. O time da Portuguesa joga tranquilo, absolutamente tranquilo. O Corinthians tem 3 atacantes na sua escalação em campo, e não conseguiu atacar nenhuma vez até agora com 3 atacantes em campo. Roda ali por dentro, Emerson, foi para cima na tentativa do drible em cima do Valdomiro e perdeu a jogada o Emerson. E aí o lançamento, posição legal para o Gilberto, vem o Cássio, passou, gol aberto, Gilberto, a batida! Gol do da Portuguesa! Outra vez, Gilberto! O Corinthians perdeu a bola no ataque e na enfiada de bola, olha só, que bola meteu o Sousa. O Gilberto, em posição legal, passou por trás de todo mundo, o Igor ainda escorregou, teve a calma para driblar o goleiro, empurrar para fazer 3 a 0. A Portuguesa vai destruindo com o Corinthians, que esse ano não tinha tomado 3 gols, o Noriega já lembrou em nenhum jogo, já tomou 3 e do jeito que está vai mais, hein, Noriega? É, o time do Corinthians está completamente perdido em campo e a Portuguesa desfila com muita tranquilidade. Perdendo aquela final para o Grêmio, quando ela fez 2 a 0 no Corinthians, hoje ela está fazendo 3 a 0, passa a ser a maior goleada da Portuguesa, o maior resultado, não acho 3 a 0 goleada, mas enfim, o resultado mais largo da Portuguesa sobre o Corinthians na história. Mas agora pode virar a goleada, olha o Wanderson, vem o goleiro, foi driblado, gol aberto, a batida! Gol! Gol da Portuguesa! Agora sim a goleada! Wanderson! 35 minutos do segundo tempo! Recebeu no meio daquele buraco que virou a defesa do Corinthians, teve calma, tirou o goleiro e rolou para o fundo do gol! 35 minutos do segundo tempo, a Portuguesa massacra o Corinthians em Campo Grande! 4 a 0!